Música Alguém dropa ai por favor Alguém dropa por favor Alô Foi mal mano, não vi, não vi, foi mal É, valeu Posso me dropar por favor? Oh meu Deus Obrigado Alguém Não tente defendê-los Se fosse um homem não seria dessa maneira Mas enfim Esse clipe ai que é muito engraçado Está entre os 18 clipes mais vistos de CSGO da Twitch de todos os tempos E no vídeo de hoje eu vou mostrar cada um desses clipes pra vocês Tem literalmente uma galinha influenciando na kill de um round E um torneio profissional de CSGO Taerun Tem muito clipe bizarro, vocês precisam ver Então sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 E é isso Os 18 clips mais vistos de CSGO de todos os tempos De todos os canais do Twitch, enfim Pleno 2022 E as pessoas ainda não sabem que o CSGO.net É o site mais confiável de abertura de caixas do mundo O site com as melhores probabilidades do mercado E esse mês Utilize o cupom PLENO PLENO Para ganhar 40% de bônus Se você utilizar o cupom PLENO até o dia 5 Você ainda pode participar do sorteio do mês passado De uma WP Medusa, uma Bayonetta Lore Uma Butterfly Gama Doppler Além de duas flips Doppler CSGO.net, cupom PLENO Link do site e do formulário na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avalia Os 18 clips mais vistos da Twitch Tem muito clipe galera Que não tem nem muito sentido Então nem vale a pena ficar explicando né Galera só pra deixar bem claro São os 18 clips mais vistos deixando de lado Highlights de campeonatos Então Highlights que aconteceram em transmissões Eu tirei Porque senão o vídeo teria muito, muito, muito Highlights Só Highlights praticamente Então coloquei essa regra Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Eu tenho sorte de ganhar essa plaquinha aqui ó Então a sua inscrição é muito importante É só um clique Ih mano esse clique pra mim faz toda a diferença Dá essa força aí por favor Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo também Que é importante 18º clipe da nossa lista É de uma Twitch brasileira BTS Brasil FPS de 2020 Quem lembra da época da Caos E essa foi uma das puxadas mais suspeitas né Do caso do Leaf Esse clipe conta com mais de 268 mil visualizações E é muito suspeito Eu acho que cheatou E você? Comenta aí Pensa Questão de timing hein Será que o Leaf vai entrar olhando pra ele? Não O Xepa consegue levar o TRK Leaf Mata o taquinho Xepa Consegue levar o TRK Mas ainda tem gente viva Ainda temos chance Inclusive o KNG que vai com a submetralhadora né O clipe de número 17 Aquele Do começo do vídeo Mano, é engraçado hein Uuuuuh Godai Pfff 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 Oh my god Thank you Nesse clipe aqui Os comentaristas estavam lá E um cara em especifico tava falando muito mal né De um dos times Aí os caras falaram que pô Comentarista tem que ser em parcial E pá Veio Pasha Bíceps E tirou o mano de lá É bizarro assim Ninguém imaginaria isso Pasha Bíceps Tirou o mano de lá E aí They play well together E they were the ones making Mousesports look like A non-drilled team E e e e E and you were loving it in the tent You You're part of this you got for You were actually not You were kind of Bad-mouthing Virtus Pro Yeah, honestly I just think this is like The annual fluke run From Virtus Pro It is last year Ah, here we go again You gotta give them some credit though Surely, I mean ... They just took down Mousesports Nah You're just a bit of a Virtus Pro fanboy Alright Come on Let's not get too carried away Vamos lá para o crowd e vamos lá para o outro. Eu tenho que ficar em parte. Você tem que ficar em parte. Você tem que ficar em parte, ok? Você vai ficar em parte de outra cena no Twitch? Vamos ter security aqui? Não sei se eu gosto de sua atitude agora. Vamos ter que ficar em parte de você no desse. Obrigado. É bom ter alguém competente aqui. Obrigado, security. Você pode ir em. Porque precisamos de alguém que sabe o que eles estão falando. Eu sei, certo? Esse clipe é o seguinte. A entrevistadora pergunta para ele como que um espanhol faz para jogar em um time ali que se comunique em inglês. E aí ela pergunta se ele tem alguma dificuldade para falar inglês. E na resposta, ele começa a falar espanhol. Depois ele fala que é zoeira. Acho que ele se confundiu ali. Deve ser difícil, tá ligado? O cara que convive falando inglês, espanhol, inglês e espanhol. Deve se confundir. Quando começa a pensar na outra língua, ferrou. Nós estamos prontos para a última série do dia. E antes de fazer isso, vamos conversar com a nova edição de ENCE. É nada que o Sampaio. Sampaio, anteriormente você jogou apenas no time espanhol. E agora você jogou no time internacionais. Você tem alguma dificuldade em inglês? Bom, a ver. Eu acho que no inglês eu me comunico bastante bem e não tenho nenhum problema. Não, eu estou brincando, eu estou brincando. Eu quero dizer, eu acho que eu entendo que meu time é tão bom. E meu inglês é usado bem, então eu só posso jogar bem e entender o que está acontecendo. Então, tudo bem. O 14º mais visto da Twitch de CSGO é bizarro. Zipex, da Astralis, sim, pegou uma informação de acordo com o barulho da torcida. A torcida indicou para ele que tinha algo de suspeito lá e ele foi muito inteligente. Ele se aproveitou da situação, ele soube aproveitar a torcida. Se é errado ou não, bem, a ESL nunca aplicou nenhuma punição, nem nunca se manifestou proibindo os jogadores de, enfim, utilizarem desse artifício. Eu tenho você. É, os dois de vocês foram duxando. Ele estava apenas esperando o boost no espalho, então ele não estava pronto para isso. O que é ele? Meu Deus, que interessante. Zipex. Clu underpass. Ele também tem o Glaive em torno. E eles conseguem o Frank? É incrível! Astralis. O 13º mais visto, ó, presta atenção, é a primeira vez, foi a primeira vez e única, eu acho, que uma galinha conseguiu assistência em uma kill. Aconteceu em 2017, em uma partida entre SK e Mouse Sports. A SK na época é o melhor time do mundo. Fer, Fallen, Cold, Taco e Boltz. O Hopes estava tentando aguardar, a galinha não permitiu e facilitou a vida do Coldzera. Perecia assistência. Fato. O Oscar vai abrir para Fallen, ao mesmo tempo. Sonny está morto na Spawn. E o Rops só volta. Com toda a informação, ele não joga fora da parte dele. Ele tenta ajudar a sua equipe no B, mas é muito pouco e muito tarde. Fer fez um trabalho grande. Com 10 segundos, o Rops tem que aguardar. O Chiquinho bloqueando a porta? Eu não vi isso antes. Isso ele fica morto. Oh meu Deus! Décimo segundo clipe mais visto. O Simple não só entregou um round, como entregou a partida. Eu vou explicar aqui o contexto. A Navi estava jogando uma MD3 contra Team Liquid. A Navi já ganhava esse jogo de 15 a 11. O Nitro estava sozinho contra 3. O Simple viu o Nitro de costa. Poderia só matar e já era, mas ele foi pegar na faca. Resultado? Esse. Depois disso, a Liquid empatou o jogo no overtime. Ganhou da Navi. Fica a lição. Não a round ganho, não a partida ganha. Nunca troll. O Simple entregou. Entregou muito aqui. Mas ele tem moral, né? O Simple. Você acha que alguém do time reclamou com ele? Décimo primeiro clipe mais visto da Twitch de CSGO. Esse daqui, mano. Não tem o que falar. É muito engraçado. Assim, desafio. Coloquem água na boca e assistem o clipe. Quero ver alguém em um dos clipe. Eu acho que tem um no Z. Cuidado, cuidado, cuidado. Estou sentindo aqui. Eu vou mollear eles. Ok. Ok. Eu acabei de mollear. Eu acho que eles me mollearam. Onde foi o seu molle? Eu não trouxe ela ainda. Quer que eu trouxe ela? Sim. Ok, eu estou blindado. Eles me trouxaram um golpe perfeito. Estes caras não sabem onde eu estou. Estes caras não sabem onde eu estou. Décimo clipe mais visto do nosso Neymar Jr. Sai, 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 sai. Sai, respeita o pai. Esse clipe aqui, o cara estava dando lá uma entrevistinha. Ele usava umas faixas que os atletas utilizam. Ele usava nos dois braços. E a entrevistadora perguntou se aquelas faixas era porque ele jogava bastante. Com duplo sentido, né? Assim, de alguma maneira, ele usa bastante os braços. Ainda mais perto e mais perto. Vamos falar sobre o... Bem, ok, então você tem os braços do seu braço. Eu acho que é muito do jogo. Uh... Vamos fazer isso um G-Ratado. Um monte de jogo. É isso que estamos indo com. Um monte de jogo. Ok, senhoras e senhores, muito obrigado por me conviverem aqui. O oitavo clipe não tem graça, tá ligado? Porque, assim... É quase triste. Se for isso mesmo. Mas o Train, né? Que é um streamer muito famoso no mundo. Estava lá jogando CS. Saiu do PC. Foi para um quarto escondidinho. Assuou o nariz. Você ainda tem um ataque? Ele realmente tem. Não tem problema. Eu vou ficar atrás de você. É, é legal. O Train pode morrer aqui. Sim, ele vai. Mano, salvando o Train privado. Aqui ele está. Ok, vamos lá. Sétimo clipe mais visto. O cameraman foi safado. Ele estava lá filmando a mina na plateia. Se interessou e lançou logo para todo mundo o número dele. Mas só para ela chamar ele. Foi o jeito mais inusitado que eu já vi de um cara pedir o número de uma mina. 13. 13. TIE score. E isso não é muito bom. Você sabe? Tem que entrar no Twitter. Tweet sobre isso. Estou aqui. Estou vivo. Olha isso. O cameraman colocou seu número de telefone. Eu espero que isso não seja um número de telefone real. Número. Se é, então pode ser interessante. O sexto clipe mais visto do CSGOOL da Twitch. Vem de uma partida competitiva, mas não é um highlight. É um clipe onde ficou nítido que o cara de uma org gigantesca da Optic estava cheatando. No caso, é o Forsaken da Optic India. E, pouco tempo depois, ele foi pego em LAN cheatando. Foi banido, mano. Esse cara passou muita vergonha. Ferrou com o time dele. Na época, ele ferrou até com jogadoras brasileiras, porque ele foi banido. A Optic feminina, que era brasileira. Com jogadoras brasileiras. Mano, fechou também. Eu acho que hoje a Optic nem tem time de CS. O quinto clipe mais visto do CSGOOL da Twitch não tem muito o que falar, assim. O cara foi dar uma entrevista, né? Mas o outfit dele... What the fuck? Número 4. É um clipe um pouco fofo, né? Engraçado também. O cara tava fazendo live, jogando CS, saiu do PC. Seu irmão, não. Seu irmãozinho, seu priminho, seu filho. Não sei. O moleque foi lá, viu ele af com a base. Faltava um oponente no mapa pra acabar o round. O moleque só com o mouse, achou o oponente, virou, ganhou. É muito louco. É um clipe de 6 anos atrás com mais de 700 mil visualizações. É bem antigo. Chegamos no top 3, top 3 clipes mais vistos de CSGOOL da Twitch. E aí eu pergunto pra vocês. Você já foi ignorado por um amigo? Por um colega? Por alguém? Mas, nesse caso, tinha outra pessoa ali, tinha um terceiro pra amenizar a situação. O segundo clipe mais visto de CSGOOL da Twitch é de um cara que ninguém sabe quem é. Assim, resumindo, ele foi um jogador casual, deixou abrir live, pinou, chutou, fechou o CS, fechou a live. E ficou engraçado. O clipe ficou engraçado pela naturalidade. Em primeiro lugar, tinha que ser ele, né, Simple. Não entregando o Simple, jogando contra profissionais muito semelhante a como um global joga no prato. Assim, é muito fácil. Você olha ele jogar, parece que é muito fácil. Sim,你说 isso, sai! Sai o ap! N rigidez! É isso aí que jogamos, galera É isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo Só lembrando, todos os dias Dois vídeos novos, se você curtiu um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo, é isso aí, mano Eu, Rian, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal Que eu acho que eu vou 3, 7, 7, Fá Loo Transcrição e Legendas Pedro Negri